O carro andou de São Francisco está chegando agora, aqui na praça de São Francisco. Nós tivemos uns pequenos problemas, mas nesse momento agora o carro andou está se aproximando aqui. E assim, meus amigos, depois de mais de meia hora esperando o carro andou, o carro andou finalmente chega agora. E mais exclusivos do nosso programa Roteiros do Caridinho, o especial que nós estamos gravando para o programa dentro do Youtube. Com exclusividade, mostrando o carro andou em homenagem a São Francisco, ver os seus 60 anos da paróquia aqui em Rio de Janeiro. Estamos gravando com exclusividade. Vamos lá, São Paulo. Vamos começar a São Paulo, que está em homenagem. Nesse momento o carro andou está se aproximando, com muita gente. Nesse momento o carro andou vai chegar aos santuários de São Francisco. Muito bem, é o momento em ponto aqui para a nossa paróquia. Aqui em Rio de Janeiro, nesse momento o carro andou se aproximando. Nesse momento aí, muita gente está se aproximando aqui, é exclusividade para o nosso programa Roteiros do Caridinho. O carro andou está se aproximando. Muita gente, nesse momento o carro andou se aproxima aqui da igreja. Somente a gente, tem exclusividade para mostrar o carro andou aqui. Vamos sair aqui na frente, pessoal. Exclusividade aqui, somente o nosso canal que transmite esse evento. Aí está o carro andou de São Francisco, muito bonito. A réplica do santuário dos franciscanos que hoje está bem representada. Nesse momento o carro andou chega, nesse momento aqui na igreja. A seguir, meus amigos, vamos agora acompanhar os momentos da bênção do santismo e aqui em Rio de Janeiro. Daqui a pouco voltamos com mais imagens diretamente aqui do santuário de São Francisco, em Rio de Janeiro, para o programa Roteiros do Caridinho Especial.